O que o governo está fazendo é incentivar a violência. Eles estão falando, na verdade, porque querem aplicar a ideologia deles contra os opositores deles. A legítima defesa já existe desde 1940. É fascismo, tu não admitir a possibilidade do contraditório. A população, sempre que se sente prejudicada pelas autoridades, pelo governo, deve fazer manifestação. Para a gente criar uma segurança pública com mais qualidade, a gente precisaria ter muito mais investimentos. Mas não só em segurança, não só na polícia. É uma tropa que chega de fora sem conhecer ninguém, sem saber conhecer a comunidade. Não é segurança pública, isso é contenção da pobreza. Bom, hoje iniciamos o nosso programa aqui, Conjuntura e Movimento. Temos como convidado o nosso camarada Amaury Soares, que é policial, militar do Estado de Santa Catarina. É um dirigente sindical histórico, uma pessoa que sempre pautou a sua luta pela esquerda, a favor dos trabalhadores, a favor de uma segurança com dignidade para todos nós. E, Amaury, nós sabemos que, nesse momento, o nosso país está muito polarizado e, infelizmente, sendo dominado por esse afeto que é o medo e o ódio na nossa sociedade. E nós temos hoje, no Congresso Nacional, um projeto enviado pelo ex-juiz e, hoje, ministro da Justiça, Sérgio Moro, que é o projeto de escudente de licitude. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, porque me parece que nem as sociedades autoritárias têm implementado esse projeto. É um projeto que trará uma grande insegurança e mais violência, inclusive, para a nossa já violenta sociedade brasileira. Que você pudesse falar um pouco sobre isso. Boa tarde, Gabeira. A satisfação está aqui novamente. Boa tarde a todos os companheiros da direção da Intersindical e todos que nos acompanham também nesse trabalho que vocês têm feito aqui, em nome da nossa central, organizando esta forma de debate, esses eventos, essas entrevistas, essas discussões importantes para o futuro da nossa sociedade. Bom, começar dizendo que, dos episódios mais recentes, sobre a fala do ministro Paulo Guedes, o super-ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, Bolsonaro, de que não é para se assustar se aparecer alguém defendendo o AI-5. Na verdade, a gente que é militante não se assusta, porque eles são a cara do AI-5. A gente não se assusta com o Paulo Guedes defendendo o AI-5, porque eles são isso, em pessoa. O Paulo Guedes foi funcionário do governo Pinochet. Então, ele é o AI-5. A truculência das medidas econômicas que eles estão aplicando, leva... E aí eles próprios perceberem que vai ter reação popular. Se não agora, que pega todo mundo meio disperso, meio com dificuldade de entender o que está acontecendo, ou pelo conjunto de ataques, dificuldade de organizar a luta, eles sabem que ali na frente o movimento vai se reerguer e vai rechaçar essas medidas que eles estão aplicando agora. Então, eles já estão com medo do povo. Por isso que eu estou falando dessa forma. vale a mesma coisa para o filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, que falou isso primeiro, e depois diz a Globo que ele desdisse. Ele não desdisse. Ele defendeu o AI-5 e quando será? Nesse caso, só se houver as manifestações do tipo que estão havendo no Chile. Espera aí, não pode ter hipótese alguma. A população reclamar, a classe trabalhadora, os povos reclamar e se manifestar contra as medidas do governo é um elemento essencial para que haja democracia. Como assim que, em certas circunstâncias, então, o Estado pode usar de métodos e de lei de exceções típicos do AI-5? Não pode. Quando ele está falando de AI-5, ele está falando do direito de torturar, do direito de assassinar, desaparecer pessoas, ocultar cadáveres. Fechar o Congresso, proibir a livre manifestação do pensamento, censurar jornais, censurar revistas, censurar músicas, censurar livros. Então, isso não pode ser circunstância alguma, senão não é democracia. E quando veio no projeto do Sérgio Moro, já veio com esse símbolo. Então, já tem essa simbologia, porque o método, inclusive, da Lava Jato é esse método. De decidir antes o que vai fazer, quanto a sanção, e depois encontrar os mecanismos de montar o processo para convencer, para justificar aquela decisão que já tinha tomado anteriormente. Então, são decisões arbitrárias, tanto a do Sérgio Moro, quanto o último projeto do presidente da República, falando da excludente de licitude, ou criando, ou supostamente criando excludente de licitude, ou até aprofundando as excludentes de licitude na legislação brasileira. Isso é um debate que a gente precisa fazer com bastante profundidade, porque trata-se de uma prática ideológica que as instituições no Brasil estivessem funcionando deveriam sancionar a autoridade que tem essa prática. Vale para o ministro, vale para o filho do presidente, vale para o próprio presidente. Porque a legislação brasileira existe, a Constituição existe, e as autoridades, essas autoridades, juraram obedecê-la, segui-la. E, portanto, eles estão deserrompendo com o seu compromisso diante da nação, diante do povo, diante da própria Constituição. Eles estão incentivando o uso da violência. Porque todo servidor da segurança pública sabe, e falo como policial, e que fui policial na ativa por 21 anos, aposentado por medida compulsória da Constituição, artigo 115, porque fui eleito para mandato eletivo. Então, o artigo 115 me colocou na reserva, remunerada e proporcional. Mas trabalhei na Polícia Militária, efetivamente, por 21 anos, 16 anos em serviço de penitenciária. Então, não se acha desqualificante. O cara que está passando a mão na cabeça de vagabundo, que é muito termo isso que a rapaziada usa, o que eles usam. Inclusive eles, que não são policiais, não são nada, muitos deles. São só os caras defendendo a ideologia do estado de exceção, a ideologia da violência, inclusive violência sem regra, violência gratuita, inclusive, violência ideológica, por razões ideológicas, por razões políticas, contra quem pensa diferente. Eles não têm experiência, estão falando porque estão copiando, e falando bobagem. Aliás, quero afirmar, inclusive, que essas autoridades estão falando bobagem. Se sabem que estão falando bobagem ou não, se sabem que é bobagem, eu não sei. Estão falando, talvez, para cativar uma galera, para cativar lá os 15% de pessoas que seguem eles, da população brasileira, que quer ouvir esse discurso. Porque, na verdade, quem efetivamente é trabalhador da segurança pública, quem fez curso, quem estudou minimamente para ser um servidor da segurança pública, um trabalhador da segurança pública, um operador de segurança pública, seja na polícia militar, no corpo de bombeiro, na polícia civil, na polícia federal, no sistema prisional, quem fez um curso, estudou minimamente sobre a sua profissão, já sabe que eles não deveriam estar falando isso, porque não precisaria estar falando isso, porque a legislação brasileira já tem esses mecanismos. Aliás, a legislação internacional já tem os mecanismos de excludente de ilicitude nos casos que ela é legítima. Então, eles estão falando, na verdade, porque querem aplicar a ideologia deles contra os opositores deles. Estão falando ameaça permanente contra a população e, nesse sentido, é uma irresponsabilidade, além, do meu ver, inclusive, uma forma de crime. Então, Mauri, eu queria que você falasse um pouco sobre... Há esse projeto, mas há também a emenda 95, onde você congelou praticamente todos os serviços públicos. Evidente, a gente fala mais da saúde, da educação, mas da segurança. Você é uma pessoa que dirigiu a Associação dos Praças de Santa Catarina e a gente sabe quem está na área de segurança também a carência de recurso, a falta de uma política profissional, um plano de carreira. E me parece que a maneira mais fácil de resolver isso é o seguinte, não, vamos tirar dinheiro do que é público e vamos deixar a violência resolver. Que você falasse um pouco sobre isso também, porque eu acho que você conviveu com essa falta de recurso na segurança pública. A gente pode pegar o seguinte, não dá para a gente ter segurança pública de qualidade em uma sociedade com o nível de desigualdade que existe no Brasil. Então, no Brasil tem o nível de desigualdade astronômico, a classe economicamente dominante precisa ter instituições não democráticas para que possa ordenar que agrida cegamente os setores da sociedade que essa classe dominante entende que lhe é prejudicial ou que lhe pode ser prejudicial. Evidentemente que isso, no geral e grosso modo, para a gente criar uma segurança pública com mais qualidade, a gente precisaria ter muito mais de investimentos, mas não só em segurança, não só na polícia. A gente precisaria ter mais investimento em educação, em cultura, em lazer lá nas comunidades. A gente deveria ter maior distribuição de renda, as pessoas deveriam ter emprego, maior condições de acesso às coisas boas da sociedade. Pelo seu trabalho, as pessoas deveriam ter o direito de ter um emprego, que garantisse acesso a tudo de bom que a sociedade pode oferecer. E essa não é a realidade da sociedade igual à brasileira. Então, a gente vai ter dificuldade na área de segurança no tipo de sociedade como o que nós temos. E o fato é que os governos têm restringido o direito, recursos, investimentos, nas esferas públicas, os serviços públicos essenciais. Na educação, na saúde, agora tem PEC no Congresso agora, que desvincula tudo. Ou seja, o ministro da Fazenda, o governo vai decidir quanto, mês a mês, ano a ano, quanto que ele vai aplicar na saúde, na educação, etc. Porque está desvinculando, está desregulamentando, está desindexando tudo. O Paulo Guedes e o Bolsonaro estão fazendo isso nesse momento. Estão piorando o que já era muito ruim da Emenda Constitucional 95, que era o que nós chamávamos de PEC da morte. Eles estão piorando aquilo. Agora, neste momento, nessa conjuntura. Isso, evidentemente, que afeta também a segurança, porque empobrece a assistência social, empobrece o trabalho do posto de saúde, empobrece a escola lá no bairro e a estrutura da escola pública. Então, vai aumentar e gerar mais violência. E, evidentemente, que tira recurso também das polícias. As polícias hoje, para encurtar, e repito, sou policial, trabalhei 21 anos na polícia, efetivamente, em diversos espaços da polícia, principalmente no sistema prisional, mas também até no choque. Inclusive, em 1988, trabalhei na polícia de choque. Então, não estou aqui falando apenas do ponto de vista teórico. Naquele ano, em 88, nós tínhamos, no estado de Santa Catarina, duas companhias de choque. Até 87, tínhamos uma, para o estado inteiro. Hoje em dia, cada cidade tem um batalhão de choque, ou um pelotão de choque. Ou seja, a polícia deixou de fazer o trabalho de prevenção, e se transformou em uma polícia que fica mais resguardada no quartel. Na contenção. Na contenção, esperando o momento de ir lá para conter o problema que já aconteceu. Então, nós temos quase que tropa de ocupação. O que as polícias brasileiras fazem nas comunidades pobres, nas cidades, nas grandes cidades, e quase todos, em alguns estados de um jeito, outros estados são de outro. Tem diferenças de estados, mas, no geral, de forma parecida. O que as polícias fazem nas comunidades é quase o que o exército dos Estados Unidos fez no Iraque. Ou seja, é uma tropa que chega de fora, num lugar estranho, para intervir, sem se identificar, sem conhecer ninguém, sem saber conhecer a comunidade, sem querer conhecer também. Então, isso não é polícia, isso não é segurança pública. Isso é contenção da pobreza, da miséria, isso é contenção dos movimentos populares, e é contenção dos pobres no seu próprio lugar, no seu canto. Infelizmente, isso não é segurança pública. Isso é segurança da classe economicamente dominante, é segurança da sociedade oficial, aquele um terço da população que tem acesso a tudo e a tudo consome, é a chamada classe média. Então, as polícias servem para manter essa sociedade, manter o Estado, a segurança do Estado, a segurança da classe dominante, e a preservação de um ambiente razoável para aquele um terço da população que tem pleno acesso ao consumo. Infelizmente, isso. Mas, voltando, ainda a questão anterior, queria falar um pouquinho, se me permite, aprofundar um pouquinho o debate da excludente de ilicitude. Nós temos legislação de 80 anos no Brasil que trata disso. Nós temos, por exemplo, o Código Penal Brasileiro, o Código Penal do Brasil, é o decreto 2848, do dia 7 de dezembro de 1940. Assinado, portanto, pelo Getúlio Vargas, no Estado Novo. É o Código Penal Brasileiro que está em vigente hoje. Ele prevê, aqui, no seu artigo 23, artigo 23 do Código Penal Brasileiro de 1940, portanto, de 80 anos atrás. 79, vai lá. Não há crime quando a gente pratica o fato. 1, inciso 1. Estou lendo, estou lendo, artigo 23 do Código Penal Brasileiro. Não há crime quando a gente pratica o fato. em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Ou seja, então, a legítima defesa já existe desde 1940, na legislação penal brasileira. Estado de necessidade, que é outro dispositivo, estrito cumprimento do dever legal. Então, quem é profissional de segurança pública, de fato, sabe disso aqui, conhece isso aqui, estudou isso aqui. E se regula, e se cumpre efetivamente o seu dever, ele se guia por isso aqui. Então, quando o governo, o filho do governo do presidente, o presidente, o ministro do presidente, mais um monte de gente fica falando isso, é para ficar criando factoides para dar debate, para manter cativa uma uma horda de gente doida para matar ou para dizer que tem que matar mais do que se mata. Então, eu não conheço... Um estímulo à violência, na verdade. Estigando à violência. Eu não conheço, em Santa Catarina, nenhum policial que tenha, em ocorrência, atirado em alguém em legítima defesa e que esse alguém tenha morrido, que tenha sido condenado por isso. Não conheço nenhum. Não vou dizer que não tenha, efetivamente, possa ter perseguição de um servidor público, outro delegado, promotor, juiz, e algum policial, em outro tipo de relação. Quando tem uma ocorrência policial e que há troca de tiro e que um agente que trocou tiro policial acaba morrendo, eu não conheço nenhum policial que foi condenado. Ou seja, porque isso aqui já tem sido respeitado na lei de relação brasileira. Então, o que o governo está fazendo é incentivar a violência ou fazer propaganda da violência praticada pelo Estado, está ameaçando a população e ameaçando as comunidades pobres da nossa sociedade e ameaçando os opositores também. Porque está dizendo, olha, estão fazendo lá no Chile, não pode fazer aqui, se a gente fizer igual lá no Chile, então nós podemos ter aí cinco. não pode. Deputado Eduardo Bolsonaro, você não pode usar os métodos do AI-5 nem quando acontece o que está acontecendo no Chile. Muito pelo contrário, o Estado e a polícia, justo nessas condições, é que tem que estar preparado, técnica e politicamente e moralmente, para enfrentar a situação sem cair na barbárie. Se é uma democracia e se é um Estado de direito, como assim? Um deputado federal vai dizer, ah, se fizeram imbaderna, daí nós vamos usar os métodos do AI-5? Não vai. Aliás, infelizmente usa, está usando, mas é crime. Porque é justo nessa hora que precisa ter o policial preparado tecnicamente, emocionalmente, psicologicamente, uma noção de sociedade que faça que, justo nessa hora, eles possam ser um instrumento de normalização da situação ou de amenização da violência e não de intensificação da violência e muito mais ainda de executar a violência de forma arbitrária, como se ele fosse o juiz, como se ele fosse o Deus do mundo que pudesse decidir por ele próprio porque ele está com raiva. E é um ambiente de raiva. Um ambiente de conflito. É um ambiente de raiva. Então, a autoridade dizer que o policial pode é a mesma coisa que ele incentivar o policial a fazer. O presidente da República, o deputado federal, a autoridade, o ministro, fazer isso, estão cometendo, ao meu ver, um crime contra a humanidade. Nós sabemos que entre todas as mazelas que nós estamos enfrentando, você falou dessa emenda da falta de investimento em saúde, em educação, em segurança. Mas eu queria que você fizesse um comentário sobre essa politização e criminalização da política. A política, que é algo que a gente usa para resolver conflitos, para discutir projetos, para discutir uma outra sociedade, a política começa a ser criminalizada. Você não tem mais canais para discutir a política. E aí, os verdadeiros interessados na saúde, na educação, nunca são ouvidos. Quando surge um conflito, ou você resolve num tribunal, ou você resolve num conflito militar. Que você falasse um pouco para a gente sobre essa questão da democracia. Porque a democracia está sendo muito fragilizada no nosso país. Nós não podemos falar que é uma ditadura, mas a democracia está fragilizada nesse momento. Bom, isso são indícios, elementos de uma sociedade que tem adotado posturas fascistas por parte de autoridades ou de setores, de instituições. Porque não é que a política está sendo criminalizada, está sendo criminalizada a política é do outro, do que pensa diferente. E esse é o miolo do problema, porque não é a política em geral. Eles querem fazer pensar que é a política em geral, mas não é a política em geral, é a política dos outros, a política deles não. A política deles é lei universal, lei de Estado, lei divina na concepção deles. A posição deles é a verdade. A posição ideológica deles é a verdade, acima de tudo. Agora, o que o outro pensa é crime. É crime, né? Isso que as autoridades que eu já citei falaram do discurso do Lula que tinha que fazer igual no Chile. Tem que fazer manifestação, sim. A população sempre que se sente prejudicada pelas autoridades pelo governo deve fazer manifestação. E manifestação é sempre protesto. Ah, mas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Não, quem está praticando mais violência tanto na Bolívia quanto no Chile é o Estado. A maioria das vítimas humanas são vítimas do Estado. Então, ah, eles estão fazendo crime. Não, o governo está cometendo crimes. O Estado está cometendo crimes contra a humanidade nesses lugares. Na Bolívia, quando a presidenta está autodeclarada sem legitimidade. Quando ela diz que, não, agora os agentes do Estado estão liberados aí, não tem mais crime para quem age lá na ponta e ela está dizendo, olha, pode usar o instrumento que tiver, pode atirar à vontade que vocês estão protegidos por mim, presidente da República. Isso é crime contra a humanidade. A gente já estava falando antes, então eles estão criminalizando a posição do outro. Então, porque o Lula falou isso, já tentaram criminalizar. E a gente tem visto, não só o Lula, outros manifestantes do movimento popular que têm sido criminalizados, como a dirigente sem teto aqui em São Paulo, como o menino aquele da manifestação que estava com um vidro de pinho sol que era um terrorista. Os brigadistas agora no Pará, né? Quando não faz uma falsificação criminosa dos fatos para incriminar o outro. Ou seja, comete o crime e incrimina o que pensa diferente. Isso é fascismo, tu não admitir a possibilidade do contraditório. é uma postura fascista. Eles só não avançam mais, estão ameaçando a cada hora ou estão em aproximações sucessivas, como o vice-presidente da República já disse, eles estão falando, falando, falando para ir criando caldo. Porque eles não têm força. Por enquanto, eles não tiveram força de fazer. É um fenômeno sobre a pergunta que você fez da criminalização da política, é um fenômeno também universal. A humanidade tem regredido, parece que quer voltar ao local do crime. Tem um ditado lá na crônica policial de que o assassino sempre volta ao local do crime. O criminoso sempre volta ao local do crime. Pois parece que a humanidade quer voltar ao local do crime da década de 30 e 40 do século passado, que era o nazifascismo. As autoridades aqui no Brasil já voltaram ao local do crime, porque eles estão fazendo propaganda do AI-5 e dos crimes que a ditadura militar cometeu na cara dura, na nossa cara. Então, isso é voltar ao local do crime. Ou seja, os filhos e os netos dos assassinos da década de 60 e 70 estão toda semana voltando ao local do crime com status de autoridade. E as instituições, infelizmente, estão muito dóceis com relação a esse tipo de postura. A resposta que você quer de mim é uma resposta que eu gostaria muito, e todos nós gostaríamos de tê-la. Se esse movimento de restrição da possibilidade de contestação política por parte da maioria está sendo criminalizado, isso em algum lugar vai estourar, como estourou no Chile agora, depois de 40 anos. estourou no Chile. Então, a humanidade não vai se deixar matar sem resistir. As maiorias dos povos não vão se deixar matar sem resistir. Então, quando o Estado, quando as autoridades, quando a classe economicamente dominante monta o Estado e legitima o Estado de violência, o Estado que intolerância, o Estado que mata e manda matar, o Estado que libera os setores da classe dominante, inclusive para formar milícia para matar os diferentes, está colocando, está empurrando, está forçando que a maioria da população se organize para se defender. Então, esse é um elemento que vai depender, evidentemente, do debate político e da construção política que os movimentos populares teremos, terão, teremos condições de construir. Mas, quando eles estão fechando as portas de diálogo, eles estão, ao mesmo tempo, jogando a maioria da população para a necessidade de encontrar uma outra forma que não seja acreditar no Estado. E o Estado está se descredibilizando cada vez mais diante da maioria da população. E essa população precisa, deve, precisa e vai se organizar para fazer, se defender e para apresentar uma proposta diferente de organização. eu queria, Amaury, que você fizesse aí já um, fazendo um encerramento, porque, nesse momento, mesmo defendendo os nossos direitos que estão sendo atacados, nós também precisamos fazer uma defesa da democracia, porque a democracia está extremamente abalada, ela está sofrendo ataques, e aí a gente não pode achar que a democracia e o Estado de Direito só beneficia a gente. Ela beneficia a maioria e, inclusive, todos os setores sociais. Que você falasse um pouco sobre essa responsabilidade que é nossa, do movimento social, do movimento sindical, mas também é de amplos setores da sociedade, porque, como é que a gente defende a nossa democracia nesse momento? Se você fizesse um encerramento... As instituições no Brasil têm se mostrado muito frágeis quando não coniventes, omissas ou partícipes do processo de deslegitimação da vontade da maioria e de imposição da vontade da minoria. Porque os grandes temas nacionais que se fossem votados por plebiscito pelo povo não passariam. Ah, mas é uma necessidade do mercado. O mercado é quem é o mercado? Nenhum deles, a reforma da Previdência, né? Nenhum deles passaria. Privatização da Petrobras, privatização da Telebrás, o ataque da Previdência, nada disso passaria. A entrega da base de Alcântara, planta soja na Amazônia inteira. Botar boi na Amazônia inteira, nada disso passaria, né? Se fosse discutido e tivesse a oportunidade, se a maioria do povo tivesse a oportunidade de debater. Então, as instituições estão permitindo, estão sendo coniventes com essas práticas. As coniventes são o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, o Poder Judiciário está sendo partícipe. Ministério Público? Ministério Público também está sendo partícipe. Claro, tem setores e setores dentro dessas instituições, mas quem está ali e tem a Constituição na mão precisa pegar e usar. Mas também só as instituições da sociedade civil. Porque se a classe economicamente dominante acha que vai continuar dominando assim para sempre, que pode aumentar a pressão nos grilhões, ela está enganada. Isso um dia vai estourar. E é preciso a gente, como já falei anteriormente, o Estado está cada vez mais perdendo a credibilidade por conta de estar sempre a serviço, cada vez de forma mais escrachada dessa classe dominante, dos monopólios, do rentismo, dos bancos, do sistema financeiro internacional, do imperialismo. Então está perdendo a credibilidade cada vez mais. O povo não vai se deixar matar. A rebelião dos escravos é tão violenta quanto a violência contra ele foi. Então, a gente tem uma situação em que se o Estado está perdendo a credibilidade e as instituições não a retomam, um dia o povo vai tomar isso em suas mãos e fazer do próprio jeito. Encerramos nesse momento o nosso programa Conjuntura e Movimento. Agradecemos a presença do nosso camarada Amaury, que é um dirigente nosso, que hoje falou sobre essa questão da segurança. eu sou Manuel Lídio Rosa, sou bancário e também sou da direção da Intersindical e muito obrigado Amaury pelo debate no dia de hoje. Obrigado, você e vamos à luta. Valeu, abraço.